Olá, queridos alunos do sétimo ano, que alegria estar aqui com você. Como que você está? Está tudo bem contigo? Que maravilha! Também estou bem, sou a professora Elisângela, estou feliz de estar aqui contigo nesta aula de nivelamento. Falaremos sobre os invertebrados, animais invertebrados. Recordando que o nivelamento é uma aula em que a gente resgata informações, é uma aula de resgate de informação daquilo que você já tem de conhecimento a respeito daquele determinado assunto. Porque mesmo se recordar daquilo que você já sabe, para que este conhecimento possa embasar aquilo que você vai dar continuidade daqui para frente, estudando sobre este assunto, mais ainda, se aprofundando os teus conhecimentos acerca deste assunto. Está preparado? Bora lá começar? O caderno está aí? Já começou a fazer as anotações? Então vamos falar sobre os animais invertebrados. Pode então já começar a registrar aí no teu caderno? Aquilo que você já vai se recordando a respeito. Quero trazer essa imagem aqui e convidar você para a gente conversar um pouquinho sobre ela, né? Vamos conversar. Professora, vamos conversar sobre uma abelha? É, vamos conversar sobre essa abelha, né? O que ela está fazendo? Ela está aqui pousando na flor, está se alimentando, né? Sabemos que elas são animais invertebrados, do grupo dos artrópodes. E quero perguntar para você, você sabe qual que é a importância dela para o meio ambiente? Qual que é a importância das abelhas para o meio ambiente? Você sabe? Você quer pensar um pouquinho? Já se lembrou? Que maravilha! Quer trocar umas ideias aí com os colegas da turma, acrescentando e agregando mais informações ainda? Eu volto já para darmos continuidade. Até daqui a pouco. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Voltei, gente linda. E aí, o que vocês disseram? Quais foram as reflexões que vocês fizeram acerca da importância das abelhas? Quais foram os argumentos? Muito bem, professora. Primeiro que ela está se alimentando. Muito bem. Isso aí, benefício próprio, né? E para o ambiente, ela vai estar ajudando na proliferação, a perpetuar as espécies vegetais. Ela é uma agente polinizadora, isso mesmo. Então, aqui, nessas garrinhas dela, quando ela senta ali na flor, né? O pólen fica grudadinho ali. Daí ela vai, viaja, 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 viaja. Voa ali para outro lugar, um outro ecossistema mais distante. Ali ela vai pousar numa outra planta. Aí aquele pólen que ela pegou inicialmente ali, ela vai estar levando para um outro local. E dessa forma, ela vai estar contribuindo com o reino vegetal, perpetuando aquela espécie, ajudando ali na polinização, né? E evitando que certas espécies vegetais entrem em extinção. Então, as abelhas, assim como outros insetos e pássaros, são muito importantes porque são agentes polinizadores, né? Então, nós sabemos que os invertebrados, eles, é um grupo de animal muito amplo, muito grande no planeta. E eu quero falar para você que eles apresentam características diversas, mas tem uma que se destaca para diferenciá-los dos outros grupos de animais. Já se lembrou? É mesmo? Anotou aí no teu caderno? Maravilha! Nós estamos falando do que então? Mesmo, meus caros alunos, da ausência da coluna vertebral e do crânio, né? É uma característica que diferencia os invertebrados dos demais grupos, né? Essa característica tendo ela como a principal. Depois também eles trazem outras características, né? Como sendo organismos eucariontes, né? Que possuem a célula eucariótica, são organismos heterotróficos e também são organismos pluricelulares ou chamados de multicelulares por terem muitas células. Professora, onde que eles são encontrados? Vários habitats. Vamos conferir aqui, ó. Vem aqui comigo. Algumas espécies, como aranha, por exemplo, né? E escorpião vivem em ambiente terrestre. Já o polvo é um animal de ambiente aquático, né? O habitat dele é na água, né? Água salgada. E a hidra é um animal de água doce. Existem ainda espécies parasitas, né? Que vivem às custas de um hospedeiro, no caso da lombriga e da tênia, que infelizmente acabam causando doenças ali ao hospedeiro. Então, vamos aqui conferir, ó. São os grupos que nós vamos ver, né? Falar um pouquinho deles, né? Porífero, quinidário, plateuminto, limatódeo, molusco, anelídeo, artrópode e equinodernos. Então, são alguns animais, lembrando que existem aproximadamente 33 filhos diferentes, viu? 33 dentro desse grupo dos invertebrados. E aqui algumas imagens, né? Que eu trouxe para representá-los. Vamos falar primeiro de quem? Deles aqui, ó. Dos poríferos, né? Que possui o corpo rico em poros. Daí, o nome de porífero, por conta da riqueza dos poros. Olha aqui, confere comigo. Que é através desses poros, eles se alimentam, né? A água passa por ali, né? Levando o que eles precisam, retirando também o que eles não precisam. São animais césseis. O que que quer dizer mesmo, professora? Animais césseis, se lembrou? Aqueles que não se locomovem, isso mesmo. Vivem aderidos ali a algum substrato, rochas, né? Quando adultos, não possui tecidos verdadeiros formando o seu corpo. Então aqui, alguns poríferos, são lindos, né? Lembrando que a variedade de cores que eles apresentam é muito grande. Aqui nós temos os quinidários. Olha que lindeza, né? Vivem em ambiente aquático também, assim como os poríferos. Eles possuem os quinidários, minha gente, tem duas formas ali corporais. Que é a medusa. Tá conferindo aqui comigo? Olha aqui, ó. Que lindeza essa água viva aqui, ó. A medusa. E a forma de pólipo, né? Os pólipos são césseis, né? Vivem sem se locomover e vivem ali fixados, né? Os pólipos. Vivem fixados ali a algum substrato, uma rocha, por exemplo. Já as medusas são de vida livre e são natantes. Então, olha aqui que riqueza e que maravilha que é o grupo destes animais. Aqui nós temos os plateumintos, organismos que podem causar doenças. Temos aqui a planária, que é um animal de vida livre. Encontra-se no ambiente, né? Possui o corpo achatado, né? São vermes de corpo achatado, né? E são encontrados em ambientes aquáticos, ambientes úmidos. E tem outros que vivem alojados, né? No interior de outros organismos. E no caso, estes aqui são os parasitas. No caso da tênia, né? Que é uma parasita que provoca a tênise, uma doença, né? E vivem instalada no organismo do hospedeiro. Aqui temos uma lombriga representando aí os nematódeos, nemateumintos, com uma diferença. Os plateumintos, corpo achatado. Os nemateumintos, o corpo cilíndrico, né? E as extremidades são afiladas. Podem ser de vida livre, podem viver na água, no ambiente terrestre, né? Podem ser parasitas de plantas e também de animais, inclusive de seres humanos, né? Então, a lombriga, ela parasita, sim, o ser humano. Tendo ali o homem, né? O ser humano como seu hospedeiro. Vamos fazer uma atividade sobre eles? Corre aqui. Os poríferos. Vamos falar sobre eles. São animais também conhecidos como esponjas, por possuírem poros por todo o corpo. Mas em qual ambiente podemos encontrar esses animais? Se recordou? Então tá. Vou dar um tempinho pra você anotar essa atividade no teu caderno, pra você responder essa questão. Qual habitat que é encontrado por isso? Eu já retorno pra continuar com você. Até daqui a pouco. Tchau. 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 Voltei, galerinha. E aí? Conta pra mim qual é o habitat dos poríferos. Vamos conferir. São animais aquáticos, sendo a maioria de vida marinha, presentes em águas costeiras, rasas e quentes. Eles necessitam deste ambiente, pois são animais filtradores, necessitando da água para transportar seu alimento, oxigênio e minerais. Por isso, então, poríferos, o corpo revestido ali por poros, né, que lembra ali as esponjas, que também recebe esse nome, né, os poríferos, as esponjas. Então, o corpo deles tem essa característica ali, né, para poder, então, servir como um canal ali de transporte para tudo aquilo que eles precisam ali para se alimentar. Muito bem, agora vamos falar de um outro grupo de invertebrados, olha eles aqui, ó, os moluscos. Qual que é a característica principal desse grupo de animais? Você se recorda? Qual que é isso mesmo, corpo mole, parabéns, eles apresentam um corpo mole. Alguns são protegidos por uma concha, como as lesmas, por exemplo, né, olha aqui, ó, lesmas, né, são protegidas, então, aqui pela concha, o caracol, né, polvo também, entre outros. A lula possui uma concha que é interna no corpo, tá, protegendo, revestindo ela ali internamente, até evitando ali a perda de nutrientes ali internamente, né, defendendo ali o corpo dela. Os anelídeos possuem uma característica que é muito peculiar desse nome, anelídeo, um corpo que é todo segmentado que vai lembrando anéis, né, animais de corpo mole. Mole também, corpo alongado, cilíndrico e, como eu acabei de dizer pra você, dividido, assim, como que em anéis, né, lembrando em anéis. São encontrados em água doce, também em solo úmido, né, trago aqui pra você a minhoca, que é um animalzinho invertebrado, um anelídeo de habitat úmido, né, gostando muito ali daquele solo bem úmido ali que ela se desenvolve. Também de uma grande importância para o ambiente, né, para a terra, para o solo. E aqui a sanguessuga, né, um outro anelídeo, um invertebrado também de grande importância na medicina. Aqui nós temos os artrópodes, um grupo com maior número de espécies já conhecida. Possui uma característica peculiar que é o exoesqueleto. Que é necessário que, periodicamente, esse exoesqueleto, que trata-se, né, de um esqueleto externo que reveste o corpo, é necessário que eles realizam, esses artrópodes realizam ali a troca, periodicamente, desse exoesqueleto. Podendo ali, então, facilitar e dar continuidade ali ao crescimento e ao desenvolvimento desses artrópodes. Outras características, né, que eles possuem, além do exoesqueleto, apêndices articulados que eles possuem. Aqui o escorpião mostrando esses apêndices, né, nós temos uma linda borboleta e também o siri. Os equinodermos, animais exclusivamente marinhos. Olha que lindeza aqui, ó. Trouxe três imagens para vocês dos equinodermos. A estrela do mar, nós temos também a bolacha do mar, né, representando estes animais. Apresenta uma rede de canal interno que vai, então, ali servir, né, para transportar todos os nutrientes, toda a alimentação que elas precisam. Então, duas imagens aqui da estrela do mar, né, e uma bolacha do mar representando, ok? Esse grupo dos equinodermos possui espinhos por todo o corpo. Enquanto os moluscos, né, são animais aqui de corpo molinho, eu mostro para você aqui que os equinodermos possuem espinhos pelo corpo. É um mecanismo até de defesa desse grupo de animais, tá? De proteção para eles mesmos, ok? Muito bem. Bora fazer mais uma atividade? Topa, topa, topa? Então, vem aqui comigo. Vamos lá. O reino animal apresenta uma grande quantidade de espécies, as quais são artificialmente classificadas em invertebrados e vertebrados. Nos invertebrados, encontra-se o maior grupo de animais existente e que corresponde a 85% de todos os animais do planeta. Que grupo que é esse? Você recorda? Vou dar um tempinho para você copiar, para você responder, e eu já retorno aqui contigo, estou te esperando. O reino animal apresenta uma grande quantidade de espécies, e eu já retorno aqui. 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 Voltei, gente linda. E aí, foi moleza, molezinha? Foi moleza igual um molusco, de corpo mole? Mas aqui, mas aqui nós não estamos falando de molusco, né? Que grupo que grupo que é esse? Que grupo que é esse aqui nos invertebrados, né? Que se encontra em maior grupo, né? Esses animais existentes que correspondem a 85% de todos os planetas. 85% de todos os animais, 85% de todos os animais do planeta. Qual é esse grupo? Os artrópodes, entre outros animais, entre outros animais, inclui os insetos e crustáceos. É o grupo de invertebrados com maior número de espécies, né? Então, falamos dos invertebrados. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aproveitado, recordado muito nesta aula de nivelamento sobre os invertebrados. Espero que você fique bem, aguardo você na próxima aula. Tchau, tchau!